Não, daqui pra frente só tem o posto, vem aí na frente e me assiste o nome do posto, mas só tem ele do lado esquerdo. Se eles falem que eu paro do lado, a gente chega um posto, toma uma Coca-Cola, tá bom? Positivo, senhoras, deixou, deixou. Você decorou o meu QRA? Não, repete aí, não. Sereia do Pernambuco, o seu Eduardo é, como é? Eu, é magnata, meu QRA. Magnata, e o seu parceiro? É Mateus. Mateus, adorei, viu? Deve ser um sertanejo, do lado de Goiânia, né? Deve encantar muito. Com certeza, pode chegar perto de olo aí, que a gente tá com a onda aí. Eita, imagina você chegando perto de mim, que eu disse que eu sou parecida com o violão. Ah, é pouquinho, tá logo. Eu tô vendo isso. Ah, tá bom, pô, pronto, eu vou só distrair um pouco aqui, aí a gente vai no posto, a gente conversa, tá bom? Um abraço. Positivo, um abraço pra você também. Eu vou conhecer, eles tiram uma foto já a volta.